Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, cá estou eu com mais um vídeo aqui para o canal e desde já um bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que vocês vão assistir esse vídeo. Esse vídeo não vai ser um vídeo muito grande, mas eu espero que vocês assistam até o final, porque eu vou falar hoje sobre um pouco da nossa cultura. Gente, hoje eu vou falar sobre a nossa cuia de tacacá. Eu recebi bastante comentários o que é cuia de tacacá, o que é o tacacá. O tacacá, para quem falou que o tacacá é uma sopa, tacacá não é uma sopa, tacacá é um caldo. E sobre a cuia, teve muitos comentários e o que é a cuia de tacacá. Esta aqui é a cuia de tacacá, olha. Essa cuia aqui ela é retirada na natureza de uma árvore chamada cuia. Isto aqui é o fruto da cuia. Quando ele cresce, ele fica em formato de um balão. Então, quando ele está quase amadurecendo, é retirado e é cerrado, retirado a polpa daqui de dentro. Essa polpa, já vi pessoas comendo. Vou falar um pouquinho sobre a história da polpa. Essa polpa é jogada para porco, para pato, para galinha. O ser humano não come. Mas eu já vi algumas mulheres grávidas, na minha época de criança, que comiam fruto, que comiam a polpa daqui de dentro. Por quê? Porque estava desejando e é um fruto muito cheiroso. Eu posso garantir para vocês que a polpa desta cuieira aqui, desta cuia, é muito cheiroso. E essas pessoas comiam, mas particularmente são muito raro, mas é dado para os animais comerem. Essa cuia brilhante aqui, gente, como vocês estão vendo o brilho dela, Ela tem todo um processo. Isso aqui é cerrado, como eu falei, retirado a polpa. E é colocado num sol para secar durante sete dias. Não pode ser um sol muito quente. Durante sete dias. Depois vai pegar um processo de pintura. Essa pintura não é uma pintura normal, não é uma pintura qualquer, assim, com tinta normal. É uma tinta extraída da natureza de uma árvore chamada achuazeiro. Essa árvore achuazeiro, ela é retirada, a casca dela, e é transformada num líquido e passa na cuia. O nome desse líquido que é pintado, a cuia, gente, é chamado de kumatê. É conhecido como kumatê. O kumatê dá esta pintura aqui, ó. Talvez seja o kumatê que deixe o nosso tacacá todo especial, com gostinho muito agradável, muito gostoso. Porque já vi muita gente tomando tacacá em copinho descartável, em vasilha de plástico. Mas não tem o meu mesmo gosto. É totalmente diferente. Já fiz essa experiência e não tem o mesmo gosto. Mas a cuia de tacacá, ela dá um gosto totalmente agradável, muito gostoso. Talvez seja esse segredo do kumatê que deixa o nosso tacacá gostoso. É usado também, gente, na mesa do paraense, pra retirar farinha de dentro da vasilha, dos vasilhames, com farinha. É também usado pra retirar água. A minha mãe retirava muito pra fazer vasilha, pra retirar água. O meu padrinho também fazia isso. Mas eles nunca fizeram assim, cuia pra tacacá. Eles faziam o cuia pra retirar farinha, pra guardar alguma coisa. Mas cuia, sim, eles não tinham essa técnica de fazer. Aqui em casa eu tenho duas cuias dessas, ó. Eu pretendo comprar mais cuia, porque toda vez que eu vou tomar o tacacá, eu sempre gosto de ter minha cuia. Aqui eu tenho uma cestinha que também é fornecida pela natureza. E ela é colocada assim, ó. A cuia dentro dessa cestinha, que é pra ter uma base. Porque só a cuia, ela começa a cambalear e acaba derramando o seu conteúdo daqui de dentro. No caso, o tacacá. Então, essa cestinha serve pra isso. Pra sustentar a nossa cuia de tacacá. E o vídeo de hoje, gente, foi falando um pouco sobre a nossa cuia. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostarem, eu convido vocês a deixarem o like. Eu convido vocês a se inscreverem aqui no canal. Não paga nada, é de graça. Ativar o sininho de notificação. Eu convido vocês a assistirem esse vídeo até no final, pra me ajudar nas horas. Eu agradeço a todos os meus amigos que estão aqui desde o começo comigo, me dando esse apoio. Graças a Deus eu bati um cá. Eu agradeço aos meus amigos da plataforma que têm me apoiado. Eu quero fazer uma comemoração. E nessa comemoração eu vou gravar um vídeo falando sobre os meus amigos daqui da plataforma. Meu, muito obrigada a todos vocês que me ajudaram a bater esse cá. Foi uma conquista muito grande. Eu me senti muito feliz, muito realizada. Eu, na hora, comecei a chorar e agradecer a Deus por mais essa vitória. Meu, muito obrigada, gente. De coração. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto